É o seguinte, a gente vai bugar novamente, porque eu envelopei essa Lamborghini. Oi pessoal, tudo bem? Cara, tá trazendo mais um vídeo do canal. E galera, é o seguinte, antes do vídeo começar, mano, já deixa seu like aqui nesse vídeo, porque galera, hoje o vídeo, né, como todos os outros, vai ser um vídeo sensacional, um vídeo muito top. Vocês sabem que recentemente a gente pegou uma Lamborghini, né, não é uma Lamborghini comum, uma Lamborghini que é, cara, só existem duas unidades no mundo e uma é nossa, uma tá no Brasil, não poderia estar sendo representada melhor do que tá no nosso canal. E cara, isso pra mim assim, foi o ápice, tá ligado? Tipo, foi uma parada que realmente eu nem imaginava, nunca passava na minha cabeça, porque eu falei, velho, o cara que tem esse carro nunca vai querer vender e simplesmente teve oportunidade e eu agarrei com todas as forças. Mas rapaziada, a gente conseguiu bugar quando a gente lançou esse carro, quando eu mostrei pra vocês aqui no YouTube. Só que agora é o seguinte, a gente vai bugar novamente, porque eu envelopei essa Lamborghini, tá? Eu já envelopei alguns carros meus nos Estados Unidos, vocês viram aí. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Porém, cara, esse envelopamento nesse carro ficou surreal Então o vídeo de hoje vai ser isso Eu vou mostrar pra vocês o novo envelopamento da Lamborghini Aventador S Novitec Tá? Insano Eu vou deixar o clipzinho aí, mano Tô ligado que vocês curtem aí uma parada mais editada, mais descolada Então o editor, o Vini, mandou muito bem aí Tamo junto, Vini Deixou daquele jeito lá, topzaço Então vocês vão conferir E depois eu vou mostrar o carro pra vocês Cara, sinceramente, o carro tá bem ali E eu tô... Eu chego em casa, é bizarro Eu chego em casa Eu ligo a luz ali da garagem e fico olhando O quão insano ficou esse envelopamento Mas é isso, rapaziada Já vou pedir pra você deixar seu like aqui Fortalece no like aí Eu vou tá lendo todos os comentários E tamo junto Vou dar coraçãozinho E fiquem com o vídeo Porque esse vídeo tá insano Vambora To know you're an enemy You must become your enemy Know yourself And you will win all battles You have to believe in yourself If his forces are united Separate them You see, tem que me Cons department Do the burnout Top cap No ihwan Wecampo Loot Definitely mic Outro 打 Morата Rapaziada, tá aqui, a gente bugou mais uma vez, mano, olha que insano é esse envelopamento nesse carro, tá ligado? Tipo, dependendo do lado que você filma, ela vai mudando, no sol é outra parada, aqui dentro ela fica um pouquinho mais escura, mas mesmo assim ainda fica uma parada, mano, absurda, olha isso, cara, olha esse carro, rapaziada, eu pensei nesse envelopamento justamente por conta dessa roda aqui, tá ligado? Porque eu achei que a cor dessa roda ia combinar muito com o envelopamento e deu muito bom. Então assim, rapaziada, eu quero saber de vocês o que vocês acharam, tá? Olha só, onde pega a luz, tá ligado? Ela vai ficando um pouco mais clara. Então eu quero saber o que vocês acharam desse envelopamento, se você curtiu, se você achou que a gente bugou mais uma vez, olha isso, mano, olha que insano, com a asa, cara, nossa, ficou um absurdo, ficou um absurdo, sério mesmo. Eu acho que não teria envelopamento melhor pra gente fazer nesse carro, envelopamento que a gente pudesse bugar, tão quanto esse daqui. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo, cara, ficou top demais, eu amei, eu queria agradecer o pessoal da Quanto, tá? Eu vou deixar o Instagram deles aqui, também vai estar na descrição, porque eles foram a equipe responsável por estar envelopando essa aventador. Vocês estão ligados que esse carro aqui, a gente não pode deixar na mão de qualquer pessoa, de qualquer lugar. Então eles foram o lugar que eu confiei, que eu sabia que iam fazer um trabalho impecável e não teve outro. Os caras conseguiram, fizeram tudo, mano, tudo perfeito, tudo do jeito que eu tava realmente esperando. Eu queria agradecer aí, tamo junto, José da Quanto, obrigado, irmão, pelo trabalho. Você deixou aqui meu carro ainda mais surreal, então isso pra mim é muito gratificante e eu vou pedir quem puder aí pra fortalecer, dar uma força aí pros caras. Vão lá no Instagram deles, mano, agradeçam aí no último post, eles postaram o vídeo da Lamborghini lá. Então isso aí vai ajudar pra caramba eles e vocês também vão me estar me ajudando. Esse foi o vídeo de hoje, foi basicamente pra mostrar a Lamborghini pra vocês, o novo envelopamento da Lamborghini. Ela tava branca, né? Tipo assim, eu não tava achando que realmente era uma cor que chamava atenção. Mas agora, rapaziada, agora não tem desculpa. Se não chamar mais atenção que isso aqui, cara, eu não sei o que que vai chamar atenção. Olha isso aqui, mano, todo ângulo, de qualquer ângulo esse carro aqui é bizarro. Mas é isso, rapaziada, se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra ajudar a gente. Eu preciso de ideias que vocês querem ver aqui no canal, querem assistir que eu grave com o carro, porque eu vou tá gravando aí, eu quero adiantar uma porrada de vídeo aí pra vocês, aumentar a frequência do canal. E é isso, rapaziada, se você gostou, likezão, tamo junto. Obrigado a todos que assistiram, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho